Ofelhos, together, estou aqui com a tinta métrica da vovó, ela vai ser muito útil nesse vídeo aqui, porque hoje nós vamos falar de suspensão, respondendo a e-mails que vem chegado. Eu não tenho mais tempo de responder, confesso, e isso é bom por um lado e ruim por outro. Bom porque não ter tempo de estar no e-mail significa que eu estou trabalhando muito. Trabalhar muito é saudável, mas ao mesmo tempo a saúde é importante para quem está sem saúde. Então, nessa hora, tem que também deixar um pouco de trabalho para os doentes. Não, não é brincadeira, mas assim, eu tenho que responder, mas ao mesmo tempo eu vou tentar fazer um vídeo esclarecendo aqui esses e-mails que eu não respondi. Então não fique triste que eu não respondi, eu não estou tendo tempo, como eu disse no início. Mas o que eu quero falar para vocês? Eu já fiz três vídeos, não, três não, cinco, achei cinco sobre o tema. Dividi em três partes de suspensão, depois eu fiz um sentado na sala, depois eu fiz um de frente para a TV. Vou deixar tudo aqui embaixo para você assistir os antigos. E eu vou tentar tirar mais um pouco de dúvidas, esclarecer melhor, para ver se ajuda. O ideal mesmo é que você venha fazer um curso comigo assim que eu já tiver novas datas, eu vou avisar também por vídeo, etc. Assim que eu tiver novas datas, estamos querendo fazer aqui dentro também. Então fica tranquilo. Mas enquanto isso não está acontecendo, deixa eu te ajudar mais um pouco. Bom, o que acontece, filhos? A primeira coisa que vocês têm que fazer é acertar a moto para vocês. Estou recebendo muita coisa assim. Puts, Durval, minha moto está chacoalhando, não chacoalhava. Acima de 200 ela chacoalha. Pô, agora no meio da curva ela balança. Enfim, várias coisas desse gênero. E aí o que a gente precisa entender? Primeiro ponto, o pneu está legal ou ele já está velho? Porque se ele já está de meia vida para frente, já reage e já faz situações com a motocicleta. Principalmente se você é um cara que usa mais dia a dia, que ele vai ficar quadrado igual esse aqui. Então o pneu quadrado, ele faz vincos. E vincos são como se fossem uns calos no pneu. E ao mesmo tempo que ele vem com uma certa facilidade, ele complica, depois ele vem com tudo, escapa. Então essa coisa também, de repente ele ficar no meio termo ali, ele chacoalha mais. Então vamos entender isso aí. Como é que está teu pneu? Está bom? Suponhamos que o pneu está bom. Beleza. Que pneu que você está usando para a sua motocicleta? E o que você está fazendo? Ah, eu estou com uma Bandit, eu estou com uma XJ6, estou com uma Orange, estou com uma GSR 1750, estou com uma ZX6, estou com uma CBR, estou com uma ZX10, estou com uma CBR 1000, estou com uma ZR 750, estou com uma ZR 1000, estou com uma R1, estou com não sei o que. Todas essas motos de naked para cima, acima de 600, as cemindadas são rápidas. Mas eu estou andando de Powered Road 2. E você está querendo esportividade. Está querendo que o pneu adere, adere. Adere a 200 km por hora. Você quer uma moto estável. Com um pneu que é feito para durabilidade, para escoar água, que a borracha é dura. Ah, mas tem dois compostos. FUX tem dois compostos. Não é para isso o pneu. Então não adianta, o pneu está errado, você não vai conseguir nada aí. Você vai, a única coisa que você conseguir é achar o solo com certa facilidade. Esse pneu é um pneu passeio, mas radial, tudo bem, mas é passeio. Então, Rosso 2, Sportec M5, Pollen Road 2, 3, 4. São para motos que é R3 Ninja CB500 e abaixo delas. Acima delas, no, para pegadas agressivas. O que que é? Meio ano de lado aqui no banco, meio pendulo, você já ficou agressivo. Você não está eré, você não está brimbal. Pirulito Race, pode usar a pola de hoje. Você colocou, começou a explorar, já a pola de hoje não é legal. É tipo você correr na esteira de democrata. Falar, puxa, vamos fazer uma corridinha hoje? Não, mas não cora profissionalmente. Não, beleza. Aí você vai com sapatênis e o cara que não corre tempo, o cara vai com tênis de corrida. Não vou falar a marca, se não benefício a outra marca, aqui não é. O cara vai com tênis de corrida apropriado. O cara não precisa ser profissional, mas ele está apropriado. Você tem que estar apropriado. Esse é o primeiro ponto, certo? Então, beleza. Já sabe que uma moto 600 para cima e você começar a brincar é um Diablo Horse Corses que não tem mais. Então é um Super Corses SP para você começar a brincar. Um Power RS, um Racetech, RR, K3. São pneus Super Corsa SP. O Power RS. O Power RS desses modelos é o que mais vai durar. O K3 e o SP são muito parecidos. E a carcaça deles tem um projeto para a rua. Então a borracha é Corsa. Inclusive até tem dois compostos. Mas a borracha é mole. É a borracha que a gente usa no autógrafo. Porém, a estrutura do pneu é dura. Para caso você passar de uma tartaruga, ele não exploda, ele não rasgue. Perfeito? Então esses são os pneus que você tem para brincar na rua com muita segurança. Tá bom? Beleza. Então tá. Ah, mas e do Nop? No Nop não tem o modelo aqui luxo. E você tem o Bridgestone RS10. Também é um bom pneu para você brincar aí na rua. Certo? Esses pneus vão te facilitar muito e muitas vezes vão acabar com as timadas da sua moto. Porque tem mais gripe, a moto fica mais agarrada no chão. Com certeza ela fica mais estável. Perfeito? Tá. Feito esses pneus, o que você vai fazer também? Você não vai mais usar calibragem do manual. Que é um vídeo que eu já fiz de calibragem. Você vai usar calibragem mais baixa. Porque o pneu precisa sentar mais. Ele precisa copiar mais o asfalto. E na mesma hora do tempo nas frenagens ele precisa dobrar mais. Então isso tudo vai fazer mais conforto. Então o que você vai usar nas suas motocicletas em geral? Vou falar o que eu uso quando eu vou para um rolê na rua. E o que eu avaliei quando eu usei a Z900 que estava com o Bridgestone. A ZX6. A CBR meu quando eu usei no autódromo e tal. Quando eu vou para um rolê que eu não sei o que eu vou encontrar. 32 dianteiro e 26 traseiro. Quente. 32, 26. Às vezes eu dou uma velha de 31, 25. E eu fico nesse meio termo. 32, 31, 26, 25. É o que eu uso e eu gosto. Você gosta de uma coisa mais cheia? Você pode chegar a 33 aqui. E no máximo aqui é 28. 30 a 30 eu já acho... Não acho legal. Entendeu? Um pneu você usa muito cheio quando está chovendo. Porque o asfalto está frio. Vai roubar a litra. E ao mesmo tempo você não pode deixar dobrar os sucos. Porque precisa escoar a água. Se você está no quente e está de Corsa. Racetech K3. O Power RS não é para chuva. Você vai tirar a mão completamente. E vai explorar no seco. Beleza? Tá bom. Então uma vez que você acertou a calibragem. Nós temos um outro fator. Então lembrando. O pneu está bom. Vê se você está com a calibragem do jeito que eu te falei. Porque está com 36, 42. Vai estimar a dianteira. Está com 36, 25. Vai estimar a dianteira. Certo? Então calibragem muito cheia aqui. Chima a dianteira. Quando você murcha. Agarra mais no chão. Perfeito? Só que é o seguinte. Cuidado com buracos. Porque a chance de amassar uma roda é gigantesca. Tataruga baixa. Se você estiver com supercosta SC. Ou alguma coisa assim. Pode ser que rasgue a borracha. E porque o SC é de pista. Mas se você estiver com SP. Não vai acontecer nada. Porém. Numa tartaruga gigante. Eu já peguei. Estava amassando a roda. Na época que eu tinha bandite. Eu peguei uma tartaruga luxo. E amassou a roda. Aquela maiorzinha. Sabe? Que divisão de faixa. É a divisão de faixa contra a mão. Que você não pode ultrapassar. Não estou falando aqui. Marca as faixas. As que sinalizam, né? Mas muito bem. Bom. O que é o próximo passo seu, filho? É pegar o manual da sua moto. E ver. Para que piloto. Ela vem acertada. É um cara de 78 quilos. É um cara de 80 quilos. É um cara de 68. É um cara de 61. É um cara de 54. O que que vem? Você não sabe. Se você não sabe. Você vai ter que acertar a sua moto. Perfeito? Se já está para você. Esse peso é como você anda. Se você anda de calça jeans, jaqueta, luva e capacete. Você vai subir na balança. De calça jeans, jaqueta, luva e capacete. Esse é o seu peso em cima da moto. Não é pelado quando você acorda. É com roupa. Se você está com roupa ou protoculona, bota lá. Esse é o peso que você vai pesar na balança. E vai ver quanto que deu. Quanto que deu. Como que está o manual? Perfeito. Dando o manual, aí a gente vai fazer o que? Algumas motos só vai ter pré-carga. E outras como essa aqui. No caso, essa moto está parada há uns 15 anos. Então, já está tudo ressecado. Está tudo ruim. Então, eu não consegui dar acerto ideal. Eu vou colocar uma imagem da minha moto na garagem aqui. De como que eu gosto dessa suspensão. Que é um efeito placebo que eu tenho. E é meu. Então, me ajudou muito. Principalmente quando eu corri vários campeonatos. Em vários autódromos. Eu tinha que ter uma saída. Eu tinha que ter uma base. E eu espero que ajude vocês também. Isso aí não é uma regra. Mas para mim funcionou. Porque tem gente que gosta da moto mais dura. Tem gente que gosta da moto mais mole. E isso é muito pessoal. É muito particular. Mas eu particularmente gosto de uma moto não tão mole. Mas meio termo. Porque eu preciso que ela compie mesmo no asfalto. Algumas inspertensões. Ou uma frenagem mais agressiva. Uma saída de curva sem dó. Então, ao mesmo tempo, eu gosto de trabalho na suspensão. Tá? Bom. Feito isso. O que você tem que reparar? Nessa aqui, no caso, a gente tem o quê? Retorno. Pré-carga. Que é o sextavado maior aqui. E compressão lá embaixo. E essa aqui a gente tem. Retorno. Pré-carga. E compressão na traseira. Se a sua moto já não tem isso. Tanto faz ela ser padrão ou invertida. Como que você vai fazer? Vai trabalhar apenas a pré-carga. Como que você trabalha na dianteira? Recomendação minha. É colocar um óleo 10W. Perfeito? Porque vai deixar mais progressivo. Que é um óleo um pouco mais viscoso. E certamente muito mais que a original. Uma vez que você tem a suspensão padrão. Se a sua suspensão for invertida. Você vai trabalhar com 5W. Perfeito? E como que você vai fazer isso? Vai pegar. Se não teve nenhum vazamento na sua moto. Você vai pegar. Vai virar ao contrário as duas. Com um negócio de medidor. E vai ver quantos ml deu. 490, 490. Beleza. Põe 490 do 10W. Se ela é padrão. Ou 490 do 5W. Se ela for invertida. Anda com a moto. Já vai dar uma diferença. Pô, ficou luxo. Filho, é o seguinte. Desculpa essa observação rápida. Mas antes de você ir para o próximo passo. Que é o do 10ML. Se atente nisso. Já vai ficar muito melhor. André, Edu. Já vai ficar muito melhor. Do que o óleo original que está na sua moto. Se caso você colocou o 10W na sua inspeção padrão. E fala assim. Ah, ainda não gostei. Vai para um 15W. Lembrando que sempre 100% sintético. Para ter um efeito luxo. E na sua inspeção invertida. De 5. Se você não gostar. Você vai para 7,5. Então se altera primeiro. A viscosidade do óleo. Já vai deixar ela mais progressiva. O afundar vai ficar um pouco mais suave. Aí caso você não gostou ainda. Aí a dica da continuação do vídeo. Que é aumentar 10ML. Fica com o vídeo. Se você está com a padrão. Ou mesmo com a invertida. Como você vai fazer para deixar ela um pouquinho mais durinha. Mas ao mesmo tempo você vai alimentar o curso dela. Tem que tomar muito cuidado. Você vai colocar um pouco mais de ml de óleo. Então o que eu te recomendo. É no máximo colocar 10ml a mais. Porque você ainda vai ter curso liberado. E ao mesmo tempo você vai ter uma suspensão um pouquinho mais durinha. Mas toma cuidado disso. Porque cada 10ml você está tirando o curso. Perfeito? Mas ao mesmo tempo para quem não gosta muito desse acontecimento aqui. Vai ficar bom. E nem sempre a amortissão de direção. Porque a amortissão de direção não pode eliminar tudo. Ele tem que amenizar. Mas é necessário que aconteça o chime. Porque é um trabalho que é feito desde os engenheiros. Que ela vai chimar. E ao mesmo tempo ela vai estabilizar. O quadro trabalha. Por isso que alguns pilotos esquentam a moto também. Não só o motor. Esquenta o quadro. A balança torce na corrida. Tem uma série de fatores. É muito mais do que vocês imaginam. Não é só colocar a bunda aqui. Ver um cara falando ali. E achar que acelera. Não é assim. Eu estou há 7 anos na praça aí. E estou aprendendo até hoje. Então na praça aqui que eu estou trabalhando como taxista. A traseira o que você tem? Você tem a pré-carga. Algumas desmortecedoras são blindadas. Então você não vai ter muito o que fazer. Então na traseira. Se você tiver uma pré-carga com 10 cliques. Ou você vai chegar no máximo 9 cliques. Ou vai chegar no máximo 1 clique. Nunca tudo nem nada. Eu já expliquei em outro vídeo a questão da mola. Às vezes você dá pré-carga. 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 Aí a moto fica assim. A mola. Aí você passa no buraco. O que acontece quando você cumprir uma mola? Ela vai te devolver com muito mais força. Então esquece isso. Perfeito? Então sempre deixa uma margem. Bom. Então para quem tem suspensões que não tem retorno e compressão. Vai trabalhar no óleo como eu expliquei. Perfeito? Quem tem suspensões com mais ajuste. Que é o caso da MESA X6. Que é o caso dessa 9 aqui. É que essa aqui está sem motor. Está como eu expliquei já. Você vai conseguir deixar um pouco mais pelo. Vamos dizer assim. E o que você tem que fazer de saída? É regular o SAG dessa moto. E o SAG dessa moto. Ela tem que ficar em uma margem. Anota aí. 3 centímetros aqui. E 3 centímetros aqui. No máximo. Anota os 3 centímetros. Você vai entender depois o cálculo. E o que você vai fazer. 3 centímetros. Perfeito? Muito bem. O que você vai fazer? Primeira coisa. Você vai pegar a treina da vovó. Um coleguinha. No caso. No caso o meu coleguinha vai ser o padre. Nós vamos tirar o cavalete daqui. Perfeito? Você consegue erguer aqui? Pode. Aqui tirar a pola do chão? Assim? E ficar erguido? Então faz o pau erguido. Isso. É. Deixa erguido. O que acontece? Quando você faz isso. Você livra todo o curso de suspensão. E é assim que você tem que pegar. Aí você vai marcar um ponto aqui da motocicleta. Essa vai dar tudo errado. Porque eu não consegui dar ajuste. Então por exemplo. Aqui o M da motosprint. Vem no M aqui. Põe a pintinha. E vem até o meio do eixo. Certo? Aí ela deu aqui. 55,5. Pode colocar no chão o padre. Você vai pegar uma folhinha. Vou pegar essa folhinha. Pode cá. Pode cá. Vou pegar essa folhinha aqui. Certo? Muito bem. Então aqui. Ela deu 55,5. Com o curso todo aberto. Todo aberto. Beleza. Aí você vai deixar do jeito que está aqui. O padre deixou assim. Apoiado. E vai fazer de novo. Perfeito? Perfeito. Ó. Aí ela já deu o que? 54,5. 54,5. 54,5. Apoiado. Apoiado. Certo? Certo. Aí depois você vai subir na moto. O padre direto vai ter que segurar aí. Macacão, bota, etc e tal. Vai subir na moto. Segurei. Vai subir na moto. Isso tem que ter um brother. Vai carenar. Ficar como se você estivesse aqui e tal. Não sei o que. Aí vai ter um outro brother. Vai ter um brother segurando ali. Certo? E vai ter... Estada de cavalete. Veio que está aqui. Aí um outro brother vai chegar aqui. E vai medir sempre na referência do ponto ou do M que você pegou. Ou um parafuso que você marcar na carenagem. O que você quiser. E vai medir de novo aqui e vai marcar. Aí suponhamos que comigo em cima. Ela foi para 53,5. Beleza? Tá. 53,5. Maravilha. Com o piloto. Então aí o que acontece? A primeira medida... Estou fora da câmera. A primeira medida deu 55,5. Então 55,5 que é totalmente erguida. Menos 53,5 que é a sua. Deu 2 centímetros. 2 centímetros está dentro. A variação dos 3 centímetros. Então tudo bem. Então o que isso significa? Que eu tenho uma margem de pré-carga para dar ainda na dianteira. E eu tenho uma margem de pré-carga para retirar. Então eu posso tirar um clique ou meia volta para chegar no 2,5. Ou para chegar a 1,5. Enfim. Eu posso deixar um pouquinho mais duro. Um pouquinho mais mole. Eu tenho uma margem para trabalhar também. E vamos trabalhar com essa moto também. Ela com ela. Eu coloquei 3 centímetros de margem piloto moto. Vamos trabalhar com ela. Coloca 2 centímetros de variação. 2 centímetros com ela livre. Beleza? Então 2 centímetros com ela livre. No máximo. Você tem aqui uma variação dela de 55,5. Que ela está toda estendida para ela no chão. 54. Que dá 1 centímetro. Então eu também tenho como dar mais pré-carga nessa moto aqui para deixar um pouquinho mais durinha. Ou tirar. Então você tem margem de suspensão para trabalhar. Quando ela passa dos 3 com você pegando ela toda erguida. E você em cima. Ela passa dos 3. E você tem que fechar toda a pré-carga. Toda a compressão. Para tentar deixá-la nos 3 de volta. Está cagado o seu amortisseiro traseiro. Então se isso acontece com a sua moto. Ela já não está exata para você. Ou você é pesado demais para ela. Ou está tudo velho. Então já começa por aí. E aí meu amigo. Não tem muito milagre. Porque a parte que vai ter que contar para você. Vai ser um pneu. Então o pneu ele vira o complemento da suspensão. Então quando você tem uma suspensão que é um pau. Que ela não consegue te aguentar. E você usa um pneu cheio. Vai dar... Para não ter o problema do... Acho que esse é o logaritmo. Não sei se... Não tem. É o brasileiro. Exatamente. Aí você põe um símbolo. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Você entendeu? Essa é a primeira coisa. Na frente é a mesma coisa. Vamos lá. Então na frente você vai pegar com o seu amiguinho. Erga tudo. Tira do chão. Assim. Deixa assim. Beleza? Você viu como é que está. Fora do chão. Certo? Pode colocar de volta que você não vai aguentar. Nem eu também que eu não estou aqui de estourar mais nada. Com ela totalmente aberta. O que você vai fazer? Como essa aqui é uma suspensão padrão. Você não vai conseguir enxergar aí. Mas é aqui, né? Entre a canela aqui e a primeira fixação da mesa. Perfeito? Tá. Você vai medir aqui. Com ela totalmente aberta. Então suponhamos que ela é totalmente aberta. Deixa eu virar a treina aqui. Pera aí. Aqui ficou bom pra caramba. Por isso que é melhor invertido. Entendeu, filho? Suspensão padrão. É sempre melhor invertido. Mas aqui no caso, padre. Ela está dando 13. Se a gente tivesse cola aberta, vamos falar que está dando 14, vai. A dianteira agora. Lembra dos 3 centímetros com você piloto e 2 centímetros lá sozinha. Então vamos falar que está dando 14. Aí ela assim deu 13 que a gente já mediu. Certo? Então 1 centímetro está dentro ainda. Está tudo bem. Você aqui em cima. O feinho aqui segurando na frente. Vai vir um outro feinho aqui e vai medir. Aí vamos supor que deu 12. 12. Aí vai lá. Qual que é a medida dela toda estendida? 14. 14 menos 12 dá 2 centímetros. Opa, legal. Aí sim eu tenho pré-carga pra dar aqui um pouquinho ou pra retirar. Porque eu tenho que variar até o 3 e deixar ela também em zero. Tipo assim, não tem nenhuma variação ela fora e ela fixada. Dificilmente isso vai acontecer porque tem o peso da moto, tá? Mas eu não passaria de 1 centímetro a diferença dela totalmente fora do ar e ela fixada no chão, tá? Então ela totalmente no ar e fixada 1 centímetro. E ela totalmente no ar e você no máximo 3 centímetros. Então você pode chegar 2,5, 2 como está aqui, 1,5. Se você quer uma moto mais durinha, você vai ficando mais a zero. Tipo 1, 1,5. Se você quer uma moto mais molenguinha, 2,5, 3. Entendeu? Beleza. Então você fez isso aqui. Aqui você já vai descobrir na hora se tua suspensão está boa ou se está ruim. Porque se você tiver que dar toda a pré-carga e fechar toda a compressão... Pode passar frio. Não, aqui é... Aqui é... Você tem... Você tem... Você tem... Algum probleminha no meio do caminho, entendeu? Então aí o nível de óleo está ruim, a suspensão está podre. Sabe de coisas. Bom, o que é o próximo passo que você precisa compreender? Para você arrumar o SAG, você vai mexer apenas em pré-carga. Pré-car-ga. Para fazer essa variação, pré-car-ga. Aí, como que funciona o Zidá? Pré-carga. O Zidá é o seguinte, só pré-carga. Por isso que o SAG dá para se regular em qualquer tipo de moto. Se você não tem o ajuste da pré-carga, o que você vai fazer? Tirar ml de mol de óleo. No máximo 10 ml. No máximo 10 ml. E acrescentar no máximo... 10 ml. Antes de você começar com os engenheiros químicos. Vamos, baixa a mesa aqui, põe aqui, põe aqui, põe o cará... 10 ml. Antes de começar com a engenharia megatrônica brasileira. Perfeito? Tá. Aí depois... Eu não vou falar disso aqui agora, porque isso aqui se esquece. Ficar baixando o geométrico de moto, você é louco. Então, se você acertar o SAG, eu confesso a você, meu lindo telespectador, que a moto vai melhorar 100%. Lembre-se da variação. 3 centímetros. Ela totalmente fora, com o curso aberto. O que é o fora? Vou pegar aqui que não vai quebrar, porque ela está lenta. Ela está totalmente erguida assim. Aí mede lá. Aí você livra o curso de suspensão. E você sobe em cima dela, você é apoiado e mede. Perfeito? Tem que dar no máximo 3 e você pode chegar no mínimo a 1. Tem que ter uma pequena variação. Suspensão, time, precisa funcionar. Quando você acaba com o curso de suspensão, quando você quer uma moto muito dura, porque você tem medo, você está colocando a sua vida em risco. Porque quanto mais dura você deixa, menos curso ela tem. E se menos curso ela tem, menos ela copia. O que acontece? Às vezes você está em linha reta aqui, você deu uma frenada, você quis uma moto mais dura, aí você tem um curso só disso aqui, né? Já deu o fim de curso nela. Aí o pneu vai dobrar, também não dobrar muito porque está cheio. Ela faz assim, ó. Parece que fala, caraca, mas não tinha olho no chão, não tinha nada. Suspensão dura. Para quê? Precisa copiar. Entendeu, filho? Então tem uma... É muito mais detalhe. Por isso que eu falo para você ficar no 3 em 3 que é melhor. Tá? Se você tiver qualquer dúvida, me chama. Durval, tudo bem, Fábio? Seu seguidor. Ah, é que você pediu para quando eu tivesse dúvida ligar. Ah, então tá bom. Desculpa te atrapalhar, viu, meu? Estamos together. É que você falou lá que tinha um negócio que o seu parâmetro é 3 centímetros e 3 centímetros a variação, né? Tanto dianteira como traseira. Só que eu medi na minha moto aqui, está dando 3,5 a dianteira e a traseira. Tudo bem? Ah, tudo bem, então? Tá. Ah, tá. Tá, entendi. Então quer dizer que você deixou aquele setup que é o que você gosta luxo. Mas se der 3,5, 3,5, pode ser. Tá. Se der 2,5, 2,5, também pode ser. Tá, tá, entendi. Mas você prefere 3,3. Tá. E se der 3,5 a traseira e 2,5 a dianteira? Pode também. Tá. Mas você prefere 3,3. Tá legal. E se der 4 centímetros a variação? Aí você já acha muito. Tá, entendi. Então assim, 3,3 é o que você gosta, o que você usa na sua moto. Pode ser 3,5, 3,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 3,5. Mas tem que ficar nessa média. Então eu posso usar 1,5 dianteira. 3,5 traseira? Entendi. A traseira muito mole e a dianteira muito dura. Entendi. Pode ser que elas... Tá bom então. Melhor 3,3, né? Tá. Mas se eu quiser usar 3,5, 1,5, posso também. Tá. Desde que eu fique nessa variação. Não posso passar 4 centímetros, né? Não. Tá. E nenhum. Não também. Então se eu prefere 3... Tá bom então. Obrigado, Duval. Valeu, um abraço. Bom, feito isso, aí você vai fazer um trabalho, depois se você quiser, um trabalho ameno de hidráulico. Mas o que eu vou te falar de ponto do hidráulico? Porque o hidráulico também é muito pessoal. Aí eu acho que vale a pena um outro vídeo. Mas vamos falar do hidráulico aqui, agora, pra não ter erro. Porque eu sempre gosto de deixar uma coisa pra não ficar aberta no ar. Então o que você vai fazer no seu hidráulico? Primeiro você vai ver quanto que vem no seu manual marcado. Certo? Geralmente ele vem equilibrado no meio. E assim, a pré-carga, quando você quiser fazer uma contagem de pré-carga, a pré-carga que é lá embaixo, você abre ela inteira e vem fechando. Porque a pré-carga é a sua força. Se você for fechando pra depois abrir pra contar, quanto você conseguir fechar, você vai fechando. É uma mola. Até a hora que ela quebra. Então você abre a mola inteira e fecha. Perfeito? Principalmente fora de anteira, você não sabe quanto que é. Pega o manual. Tem 12 voltas. Se você quiser conferir, você confere. Vem abrindo. Uma, duas, até 12. Opa, tem 12. Aí fecha as 12. Entendeu? Ou fecha a 8 pra deixar uma moto mais molenga. Entendeu? Fecha a 13 pra deixar uma moto mais durinha. Isso também é uma questão de você também. Só que o hidráulico já é diferente. O hidráulico é ele fechado pra aberto. Durval? Beleza? Vamos ver se... Isso. É, porque o vídeo também tá te ligando aqui. É o seguinte, eu tava vendo a questão dos hidráulicos, né? E eu contei na minha... Eu contei na minha, deu três voltas de um lado e quatro voltas do outro de pré-casa. Tá errado, né? Tem que tá sempre igual, né? Então, pré-carga sempre igual. O hidráulico tem quatro voltas de um lado, tá? O hidráulico... Cuidado também, igual, igual. Tá, entendi. Então, sempre igual, né? Não existe o hidráulico tá oito voltas de um lado, só pra me dar uma volta. Então, não existe o negócio que tá quatro voltas de um lado, oito voltas de um lado, oito voltas de um tempo tá sempre igual. Tá, entendi. Ah, o hidráulico pode variar uma meia volta, alguma coisa? Com pressão retorno. Entendi, mas pré-carga não, né? Tá bom, então. Obrigado, hein, Durval? Ô, você pode mandar uma... Olha o manual, quanto tem? Ah, tem quatro voltas. Você pode fazer o seguinte. Fecha ele todo. Fecha, horário, hidráulico, com pressão retorno. E vem contando. Ou ele vai ser cliquezinho, de um quarto. Ou ele vai ser de meia volta. Ou ele não vai ser nada. Aí você pode comprar uma volta, meia volta, um quarto. O hidráulico é muito sensível. Então, a minha recomendação, se ele não tiver nenhum clique, é de ir de meia e meia volta. E depois somar todas. Então, por exemplo, fechou tudo lá. Aí você vem aqui. Meia volta, uma volta. Uma e meia. Duas. Duas e meia. Três. Suponhamos que ele vai até seis. Então, se ele tá seis de retorno e seis de compressão, o que eu recomendo pra você, filhos, três voltas. Médio. Sempre mediano. Aí, se você quiser com uma moto que afunde menos e seja mais progressivo, porque, lembre-se, você não tá mexendo em curso. Você tá mexendo na progressividade. Aí você vai fechar uma volta de compressão. Se você quer que uma moto afunda mais suave, você vai fechar, no máximo, uma volta de compressão. Se você quiser uma moto que afunde mais rápido, você vai abrir uma volta de compressão. Perfeito? Tim, eu tô falando em questão de voltas no retorno da compressão, só que tem motos que pode ter clique. Então, aí você vai contando os cliques. Lembrando que o clique, ele é um quarto, ou às vezes é meia volta. Então, se caso o seu clique for meia volta, dois cliques. Se caso o seu clique for um quarto, aí você vai dar quatro cliques. Se ele for menos que isso, é um oitavo, você vai dar oito cliques. Entendeu? Mas, considera o clique, vem do relógio. Não pode dar mais que uma volta. Tem curso pra isso? Tem, só que uma volta a mais e uma volta a menos, ainda é seguro pra você que eu não tô te vendo. Entendeu? Se eu tivesse te vendo, é muito mais fácil. A gente pode até deixar mais duro, bem mais, dar duas voltas. Mas, como eu não tô te vendo, eu quero que você trabalhe na segurança. Ah, mas Durval, tem oito voltas e eu dei cinco e ficou bom, mas eu queria um pelo. Posso dar cinco e meio? Pode, não tem problema. Mas, lembre-se, quanto mais próximo do limite do hidráulico, é pior. Tanto mais fechado, quanto mais aberto. Entendeu? É isso que eu quis dizer aí nesse vídeo. Então, tem motos que tem voltas, tem motos que tem cliques. E aí, você lembra de uma volta, independente se for clique ou não. Então, você vai lá deixar no meio do parâmetro da sua. Você tem oito voltas quatro, você tem seis, três, você tem dez, cinco. Quero uma moto mais suave, mais lento afundar. Fecha uma volta. Eu quero mais rápido a de uma volta. E o retorno é o estado original. Eu quero uma moto mais rápida. Mais rápida de voltar pra você. Abre uma volta. Eu quero uma moto que volte mais lento. Fecha uma volta. Perfeito? Esse é o que eu vou fazer. E a moto, o trabalho dela, que é o que eu vou mostrar no vídeo, que eu vou filmar pra vocês, incrementando esse vídeo aqui, que eu vou mostrar meio de casa porque eu gosto. A suspensão dianteira, ela tem que afundar, subir e parar. Essa aqui, no caso, eu consegui fazer ela afundar e subir, mas ela não estabiliza, porque tá sem óleo. Então, no caso, ela afunda, sobe e fica aqui. Mas ela tem que encaixar. Então, se ela só faz isso, a moto, e demora pra voltar, tá ruim. Se ela faz isso e fica pulando, tá ruim. Ela tem que afundar, subir e parar. Mas nesse momento que você vai fazer aqui, ó. Segurando o freio, vai fazer isso aqui, ó. Você dá pressão pra descer e só acompanha o movimento, pra sentir. Você faz isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Ó. Isso aqui você vai sentir. Certo? Você vê que aqui no caso dessa moto, ela afunda e sobe. Acabou. Está ruim? Não, não está ruim. Fazendo isso, significa que a suspensão não está funcionando, mas não está de jeito que eu gosto. E a traseira, a mesma coisa. Como é que você sentiria a traseira? Eu gosto de apoiar aqui, eu apertar ela e soltar pra ver, ó. Apertar e soltar. Ó. Ela está descendo bem, mas olha como volta rápido, ó. Tá vendo, ó. Ela volta me dando um tranco. Ela volta me dando um tranco, ó. Ela até quer tirar a roda do ar. Isso por falta do motor também, tá? Mas, ó. Boa saída, gente. E é o seguinte. Eu quero que você repara na frente. Ela vai descer, subir e parar. Se liga. Depois eu faço o próximo, né, cara? Ó. Ó. Eu faço a força e acompanho o retorno disso, ó. Eu só empurro. Aperta o freio dianteio, ó. Eu empurro pra baixo. E acompanho o movimento, ó. Percebam o movimento da traseira. Ele vê que o retorno é sutil, ó. Eu empurro e solto, ó. Viu? Ó. Ó. Tá percebendo aí? Tá. Agora, o mais importante é essa conversa aqui, ó. Quando ela estiver aqui assim, ó. Fazer por igual, ó. É isso. Aí a moto está conversando e está adequada. Perfeito, Feilos. Eu espero que tenha ajudado. Esse é um vídeo de suspensão. É muito técnico. Por isso, você tem que procurar a sua oficina boa. Que um cara aqui conheça. Porque isso aqui é muito detalhe. E o que eu aconselho mais ainda, time. Eu estou tentando explicar. Mas não é pra complicar a vida de todos os mecânicos. É pra tentar ajudar. Então, se você não tem conhecimento. Não faça em casa. Brincar com suspensão é brincar com a vida. É o que eu estou falando. Então, leva uma oficina especializada. Tá. Hoje você tem o Kitani, que é minha parceira. Lá os caras sabem fazer isso. Leva lá. Que você vai resolver o problema da sua vida. Tá bom, Feilos? É isso aí. Moto é muito mais que sentar aqui e acelerar. Tá bom? Ô, Emerson. Ó, estou mandando um abraço aí pessoal de Curitiba e pra você também, viu? E é um abraço que não tem como negar que eu não mandei. Você vai entender por que já, já.